Conforme prometido, a produção ligou para um convidado aparecer aqui. Porque não é hora do Werley estar aqui no programa. Amanhã tem treino em São Januário. Amanhã tem treino. E aí trouxemos o treinador do Vasco, Alberto Valle. Nossa! Nossa, você está fazendo igualzinho. Essa calça está curta, é style. E aí, Valentim? Beleza? E aí, chefe? Prazer estar aqui. Fala, Valentim. A gente acaba fazendo futebol do jeito que é um flerte, trazendo futebol Werley, sabe? A ideia sempre é trazer o adversário para cima de você. E você seduz o adversário, ele vai cair na teia da aranha e você vai, através do flerte, vai ludibriando adversário. A gente sabe, a gente joga às vezes fechado, trazendo da licença. Porque eu estou no meio do meu treino aqui, eu não precisava... Treino? Treino? Estava no meio do treino. Vou fazer aqui uma rosca concentrada. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho a voz parecida com a do Oliver, do teste de fidelidade. Lembra que ele fez o teste de fidelidade? Ô, Elis, você pode fazer também, eu não sei. Mas já vai treinando. Eu não sei se você viu aqui o detalhe aqui, ó. É, rapaz. Direto de casa. Ó, vim, vim, eu não é. Alberto Valentim. Vamos lá, centralizado. Vamos lá. Você pode continuar o seu programa, eu estou aqui para participar. Respira. Não vê mais ninguém, não vá. Você está fazendo fisioterapia, o Elis? Vamos fazer direito, para chegar com tudo. Vamos lá, fazemos. Ô, Valentim, mas você treina lá com os jogadores também? Você puxa o ferro com os caras lá? Às vezes eu estou dando uma pré-eleção. Pode continuar essa edição. Eu estou dando uma pré-eleção, ele sabe, de repente eu vou fazendo um tríceps. Na pré-eleção? Na pré-eleção. Já fez pletição na pré-eleção? Já. Como é que era? Entendi o recado que você pediu para eu fazer. Posso fazer uma no banco. Pois é, você vai zoando, aí você vai dando a instrução para o Werley. É, o Werley pode estar trazendo. Ó, o adversário vai cair pelo lado aí. Não quero flertar com um jeito de rebaixamento, mas vai marcando ele ali, ó. Pode ir marcando. Isso, marca mais ele ali. Vai, ó, traz. Ó, abre o Pikachu ali que ele vai dar uma subida. Se quiser eu vou indo aqui. Tá bom, tá bom. Já tá hoje. Tá bom, tá bem. Tá bem. Então é isso. O futebol não é mais do que um flerte, né? Um flerte que você traz. De repente você traz o diabetes. Pensa essa camisa aí. Precisa ficar assim? Tu pensou? Você tá dourado. O que aconteceu? Eu tô um sedutor, não tô hoje? Eu tô um sedutor. Ô Werley, o Valeu é sedutor? Ah, eu já não sei, né, cara? Não, sedutor do futebol, né? Aquele treinador que fala assim, arrastado, fala gostoso. Você viu? Fala gostoso. Eu encanto o adversário. Você vê que eu tô na linha de... Tô na linha ali, ó. Só. Passa o lateral aqui. Vacilou o jogador, olha e fala. Olha a beleza daquele treinador e perde a bola. E o meu time sai no contrato. Já é tratéria mesmo, né? É natural, mano. Você já faz um... É que eu fiz um pouco de... Como é que é? Eu tô respirando um pouco. Não, Sormani. Por exemplo, você é um jogador que tá vindo. Você é um jogador que tá vindo aqui na porta aqui. Aí eu tô aqui, ó. Werley, marca ali. Traz aqui o Werley. Você vê o tamanho do peitoral. O sol bate aqui, de repente, no moreno aqui. Já pega o jogador, atrapalha o jogador. O Werley sabe de... É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ele tá ferrado amanhã. Sormani quer fazer uma... Posso passar um tríceps? Não, não. Tô rosca alterada. Não, ele quer negócio de rosca com ele. Alterado ou alternada? Você pode fazer um tríceps na mesa. Alterado ou alternado. Ó, fazendo tríceps na mesa aqui, ó. Pega a posição aqui, certinho aqui, pra você só ver. Isso durante a pressão? Pode fazer agora. Ó a bunda do carro. Eu pedi ele pra você, tá vendo? Já, sem querer, eu já seduzi ele. Já tá perdido. É, já prestou atenção, né? Por favor, faz aí pra gente ver como é que fica aí. Eu nem sei como é que é isso. Mas, ô, vem cá. Isso aí não... Como diz o João. Na verdade, a camisa é que abre sozinha. Não sei se você percebeu, na hora que eu estufei aqui, né, velho? Eu já sou treinador. Você pode pegar qualquer jogador ali. Não consegue pegar um supino, igual eu faço. Quanto que você puxa aqui no supino? Ah, eu não faço, não. Que bom. A gente colocou como titular. O Alberto Valentim tem um fã-clube lá das menininhas? Cara, eu nunca vi, não. É, o treino lá não fica, não? Não, fica, não. Vocês estão falando de mim um pouquinho? PVC quer fazer algum exercício? Tem, tem um fã-clube. Fica, fica um fã-clube. Não tenho mais perguntas. Olha, eu tô bem relacionado agora. Tenho uma namorada. Você acha que... O Bechamim malha comigo, às vezes. Você... A calça é pular brejo. Você foi pular brejo? Não, não é pular brejo. Tá na moda. A calça é pular brejo. Onde é que era o brejo que você foi pular? Ô, Valentim... Olha só. Parece um palmito. É porque o maquiador só deixou bronzeado aqui. Ô, Valentim. Mas, por exemplo, você acha que você fica melhor de preto ou na época que você treinou o palmeiro de verde? Eu acho que as duas cores podem compor bem, né? O todo dourado que eu faço no futebol. Mas eu acho que hoje eu tô bem melhor de preto. O Vasco combina bastante. É reluzente, né? Dependendo da torcedora. Às vezes, às vezes, tá atrás. Fala assim, vai querer me... De repente, burro. Ela olha e fala assim, não. Não vou falar que é burro. Vou olhar a camiseta aqui, ó. Coladinho. Pô, mas contra o Havaí, semana passada, tinha mal de burro. Acontece no futebol é normal. Às vezes, você não seduz certo. Você não traz essa sedução. Você não flerta direito. E aí, acaba que o torcedor acaba, mesmo assim, chamado de burro. Podemos ganhar o jogo. Tá assustado o Werley? O Werley é o jogador, o principal jogador das águas, junto com o Castanho. Ele sabe, o Castanho já teve aqui também. No ano passado, eu estive aqui defendendo o Fabrício. E pra mim, assim, é todo momento que a gente vem e defende um rapaz ou outro. Jogadores que eu acho que faltam no futebol. Jogadores com nome de amor, amoroso. Grande amigo que eu tenho no futebol. O jogador do Corinthians, Wagner Love, Zé Love. São jogadores que trazem um pouco de amor, um pouco de alegria no futebol brasileiro. Essa sedução. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Amanhã eu vou te falar. Amanhã eu encontro ele na academia, eu vou ver se ele gostou ou não. A gente malha junto, você acabou de revelar pro Brasil, gente. Olha aqui. Faz junto a série. O que que é? Tão pedindo pra você ir pra outro lugar. Eu vou seduzir aqui, deixa eu seduzir aqui o Miquelete. Deixa a gente curtir o programa aqui. Deixa a gente curtir o programa, Miquelete. O animal aqui, não é pra falar aqui, é pra ouvir. Você fala aqui, aqui ouvi. Mas eu falo com a voz do coração, ele tá me ouvindo lá com a voz do coração. E ó, ó o que o Miquelete falou, eu fiquei arrepiado. Você seduziu mesmo. Vamos pra rua, vamos lá pra voz. Perde a bola, adversário. Volta, Pikachu. O raciocínio dele, ele mudou o raciocínio, ele parou. Você viu que ele já estabilizou. É que você parte ali pra conhecer mais a pessoa, não o caso do PVC, eu respeito demais ele. O Erleymar, que ele caiu, o jogador do adversário caiu, pode pegar a bola. Eu abri aqui porque tá um calor no estúdio, tem a luz, tudo. Mas vai chegar mais forte o Corinthians, vai chegar no chão de cedo e o pião. Eu também acho, mas eu acho que mudou muito a postura do Corinthians desde o jogo contra o Santos. Postura. Não, mas assim, acho que aquele jogo, aquele jogo, ele faz o segundo tempo muito bom. Na Argentina, classifica, deu essa... Pô, tá difícil. Pô, tá difícil. O cara tá fazendo triste. Tô fazendo agora o ombro, pegando também o peitoral. O que você quer que eu faça? Vamos lá. Vamos falar aízinho. Recafou o programa. Acabei de me ver no monitor, tô parecendo o Dr. Ray. O Benjamin pediu pra gente pedir aqui pra o intervalo, isso. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, que eu pico o borro. Mesmo o borro. Tá seduzido, né? Vamos lá, Werley. Toma cuidado pra não se lesionar aí, porque ele tá no treinamento. Boazinho, gostei já de você. Alerta. Valazinho, vamos ver como é que você tá nessa jogada. A bola tá cozinha. Boa, Werley. Boa jogada. Boa, Werley, vai. Já bloqueia ele agora. Bloqueia ele aí. A bola foi fora. 2 a 0. Boa. 2 a 0. Boa, Werley. Tô tendo que torcer contra você agorazinho. Por que é pra você? Porque o Werley tá do outro lado. Vai lá, vai lá. Bloqueia o Werley agora. Boa jogada. Vai lá, Guedes. Ah, o Werley apela. Falou que não jogava e jogava pra caramba. 3 a 0. Não, o Werley mentiu. Você viu na tática ali, já tá 3 a 0 pro Werley. Gugu, a venha deixou. Aê, 3 a 1. O que é que você quer agora, bicho? Pode vir aqui que ele tá aqui. Olha, você disse. Bola pro Werley, vamos ver. Que bonitinho. Pegou da mesa. Quem o bando? Águia. Ó, o Sormani é fã do Aguinaldo. Nossa, que coincidência. Eu, quando estou... Que, meu fã? Quem que é meu fã? Sormani. Que é esse? Sormani, eu vou falar uma coisa. Ô, 5 a 1? Bolada no queixo. Cuidado que machuca. Ó. Ô, Filipão. É. Você é muito amigo do PVC, né? Eu tô amigo da tua irmã. Eu vou dizer. Ó. Caramba, 6 a 1. 6 a 1. Ô, Zinho, você é tetramundial, velho. Ó. Vamos, Zinho. Vamos, menino. Vamos. Eu vou cantar uma música para o Zinho. Você quer ouvir uma música? 6 a 2. Ó, o... Vamos recuperar, garoto. O Sormani igual a do Belo. Eu imagino a cara do Sormani ouvir soeta, ouvir pagode. Não, tá fora. Vai, garoto. Olha aí, meu. Nossa. Zinho. Você estragou. 7 a 2. Já tinha 2 kicks. 7 a 2. Que menino elástico. Já tinha 2 kicks. Zinho, sua calça tá caindo. Que isso. Ah. 7 a 3. Vai até 12? Vai 12. E os dois lá, não vão jogar? Ah. Tá virando. É, é, é. Mexeu com o tetramundial. 7 a 4. Vocês vão machucar meu jogador. Vamos tomar cuidado com ele. Que isso. 8 a 4. Quer que eu volte? Eu vou cantar. Os verdes campos de minha terra. Que isso. Ai. Cai. Na casquinha. Ah, perdeu o microfone, sua sirigaita. Ah. Tá aqui. Deixa que eu tiro pra vocês. 12? Ai, caraca. Deixa o teste dele. Quanto é? 8 a 4? 9. 9? 9 a 3. 9 a 3. 9 a 4. 9 a 4. Ô, 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 Marília. Marília, 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 você gosta mais do Erwin ou você prefere o Sormani? Momento não senso aqui. Vestido de Valentim imitando Marília, Gabriel. O Erwin, olha só. 10? Pô. Não valeu roubar o jogo. Acabou, acabou. Bateu na parede, pô. Claro, claro. Isso mesmo, o Erwin. Janta aí. Você foi... Na parede? Lógico. Bateu na parede e acabou. Zerou. 11. 11 ou 10? Foi na torcida e jogou pra... Meu, se eu quebrar a tela aqui, meu, vai dar um problema. Nossa, que águia. Vai, eu sou a águia, acabou de chegar de viagem, cansado, mostrando um belo. Mesobol, pingobol, eu não sei como é que vocês chamam. Ô, Zinthal, set ball, match point. Ô. Vamos lá, vamos lá. Ai. Sua vez, o Erwin, vai lá, mostra lá. Acabou. Acabou, arrebenta com o jogo. Errouzinho, errou, errou. Vai lá, velho. Boa jogada, vai lá. Isso aí. Caralho! O que é isso, o Erwin? 11 a 5, hein? 11 a 6. Mata. Fadinho. Bloqueiazinho. 11 a 7, o Erwin tá nervoso, hein? Luzinho, calma, olha lá. Calma, olha lá, parceiro. Bora, pô. Zinho, ó. Aí, ó. Acabou. Acabou. Valeu, rapaziada, valeu. Obrigado, valeu, valeu, BBC, Sormânio, Erwin, Ariazinho, Alberto Valentim. Valeu, valeu, galera. Obrigado, amanhã vem de 45, estamos de volta no Fox Sports Rádio. E agora aceita. Acaba logo. Você pode acabar o programa logo. Você pode acabar o programa. Vai, vai, Valentim, vai. A produção fã tem mais 20 minutos ainda. Tá tranquilo. Tchau, gente, valeu. Amanhã vem de 45, Fox Sports Rádio. Agora, Central Fox. Chega, Valentim, você vai se cansar. Valeu. Tá tranquilo. Não é obrigado. Sia o primeiro a sempre. E aí 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 E aí